Que flor Que nasce no campo Perfumada de encanto Símbolo de paz e calma Que olhar faz bem a minha alma Não existe flor igual De uma cor tão linda De uma forma natural Que o amor Enfim dá És lírio do cano És botão em flor És belo e branco Criação do meu Senhor Meu olhar se perde nesta estrada Com a beleza da flor do campo Nesta longa e dura caminhada Sinto seu perfume de rio branco Que cheirinho bom de flor do campo Vou outra vez voltar Pra sentir o perfume da flor Sua beleza vou cantar Todo o seu esplendor És lírio do campo És botão em flor És belo e branco Criação do meu Senhor Meu olhar se perde nesta estrada Com a beleza da flor do campo Com a beleza da flor do campo Pra sentir o perfume da flor Sua beleza da flor do campo Sua beleza vou cantar Criação do meu Senhor Criação do meu Senhor Amém.